E aí gente, tudo bem com vocês? Quem que eu falo é o Curve trazendo mais gameplay comentado E manos, como eu combinei com vocês lá na última live que eu fiz Não sei se foi realmente a última live É porque eu tô gravando num dia e eu não sei que dia que vai sair esse vídeo Então naquela live lá que eu fiz de férias e tudo mais Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu mostrasse os mapas novos Porque eu vou excluir essa bagaça, eu não consigo achar a sala mais Então, ó, essa sala aqui por exemplo, é sala de gringo Então eu resolvi mostrar o mapa pra vocês, aí eu vou excluir, vou ajeitar a minha vida aqui Pra gente conseguir jogar em sala boa de novo Então assim, esse mapa aqui chama Stalingrado Que nem a cidade, entendeu? E cara, esse mapa é um mapa bom Ele é um mapa muito bom pra jogar de sniper Na verdade, dos três mapas Eu acho que esse aqui é um dos que eu mais gostei, mano Eu gostei muito de dois Que é esse e o... Ih, esqueci o nome do outro O da casinha lá Da casinha eu gostei pra caramba Mas manos, eu não recomendo vocês comprarem essa DLC Eu tô fazendo esse vídeo só pra vocês verem como é que é mesmo os mapas Porque assim, tem tipo uma semana que saiu a DLC e eu não consigo mais achar a sala Em contrapartida, eu não acho sala nem de TDM normal Tipo assim, muita sala gringa, sala gringa toda hora Então assim, realmente fica muito difícil, cara Muito provavelmente, é... O BO4 vai ser assim, né? Infelizmente Porque assim, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar os mapas, né? BR, então, fi Nem se fale, mano Ninguém compra essa bagaça Então, caras De novo, eu volto naquele assunto, né, velho Não compensa comprar mapa de DLC, mano Mesmo que você goste muito do jogo Mesmo que você tem dinheiro pra gastar Não compensa Você vai ter um conteúdo que você vai jogar uma semana ele E depois acabou, mano Então assim... É, é isso aí Infelizmente é o que acontece Eu pensei que seria bom pra mim comprar essa DLC Esse ano, né? Justamente por causa do canal, né? Por causa dos vídeos e tudo mais Realmente, pra quem faz vídeo Talvez Compense Talvez, né? Porque assim, querendo ou não Quando saem as DLCs É... Atrai um pouco mais o público, né? Porque assim, a galera fica querendo saber Ah, como é que é isso aqui e tudo mais Mas, mano Depois que passa a DLC, velho Acabou, fi Não serviu de nada Então, assim Depende muito, cara Depende muito do seu canal Porque até se for um canal pequeno, cara Você não vai ganhar nada com isso, saca? Então, assim Pensa bem Pensa bem antes de comprar a DLC É... Eu não indico realmente essa DLC aqui E nem nenhuma desse COD Porque As outras duas DLCs foram dessa mesma forma Você não consegue achar a sala Teve uma DLC A2, eu acho É, foi a 2 Deu dois dias de DLC Eu excluí Porque simplesmente não dava, mano Você só acha a sala Com o cara atraihardando, velho É só os caras vícios Que compram DLC E tipo assim O resto 90% das galera Não tem Que é os caras normais Os caras que jogam de boa Aí, velho Não tem como, fi É só aqueles caras suando Jogando Então, assim Caras, é isso aí Cada vídeo vai ser um mapa diferente Esses vídeos vão ser bem rapidinhos Bem bestinhas Provavelmente eu posto até Mais de um no mês de dia Eu não sei ainda É, vamos ver Vamos ver como é que vai ser Então, mano É isso aí Eu espero que vocês gostem desse Dessa sériezinha, né Minissérie Porque na verdade vão ser três Três vídeos Falando sobre os mapas É... Deixa eu entrar mais em detalhes Sobre o mapa, né Esse mapa aqui é muito bom Pra jogar de sniper Porque ele tem esses campos de visões De... Oh, caralho Ele tem esses campos de visão Muito longe Tá vendo? Que nem dessa janela ali Você consegue enxergar do lado de lá E daqui do meio também Então, assim É um mapa de longa distância Ele é muito bom pra sniper Pra assalte Eu gostei do layout do mapa Achei bem feito O que fode mesmo É os players, né, velho Porque você não acha Não acha sala BR Mas, mano É... É bem feito, cara Não vou negar que tá bem feito Esse mapa aqui não é aquele Que olha assim e fala Porra, que bosta, cara Que mapinha cagado Esse mapinha aqui foi... Foi da horinha Enquanto durou, né Os três dias, provavelmente Que eu consegui jogar direito Nesse mapa Ai, ai, caralho, mano É difícil essa vida Vamos, galera Então, esses... Esses vídeos Dos mapas A gameplay vai ser... Não vai ser... Boa Porque, assim, eu não tô focando em gameplay, né Eu tô focando muito mais em comentar sobre o mapa Do que no que eu tô fazendo no jogo Por isso que eu peguei essas armas aleatórias aqui E tudo mais Pra ficar um pouquinho menos bosta, saca? Ainda tá bosta do meu jeito Mas é isso aí Nossa, mano Mas, mano Eu quero que vocês comentem aí pra mim O que vocês acharam dos mapas Porque eu só mostrei os mapas em live Eu não cheguei a fazer nenhum vídeo sobre eles Então, assim... Caraca, tio Tomou uma... Tomou uma na testa aí, hein, viado É, então Comenta aí pra mim o que vocês acharam dos mapas Se vocês gostaram ou não Toma Toma, safada Comenta o que vocês acham desse sistema de mapas Mano, eu acho um negócio tão ridículo, cara É um modelo tão ultrapassado, velho Não funciona pra ninguém, cara E, tipo assim Esse problema Ele é muito forte aqui no Brasil, né Porque as galera não tem dinheiro pra comprar o... O bagulho inteiro Mas, mano Acredite se quiser Até lá fora os caras reclamam, saca? Porque a maioria das pessoas não compra Aqui deve ser, assim Mais de 90% Não compra DLC Mas lá não deve ser tanto assim, não Mas, manos É esse aí Esse é o vídeo de hoje Esse é o mapinha Tentei correr aí pela extensão do mapa inteiro Vocês viram aí como é que é Comenta pra mim o que vocês acharam E é nóis Valeu Falou E fui Trê-me umen E aí E aí E aí